Olá, como você está? Meu nome é Sal Duarte e essa é uma aula de inglês global e idiomas. Se vocês forem fazer a compra de uma passagem aérea, é sempre importante que vocês, antes de fazerem a emissão efetiva, se atentem a alguns detalhes, principalmente as regras da tarifa. Então, as regras da tarifa, ela determina, por exemplo, a multa que você vai pagar em caso de alteração, quanto que você vai pagar pelo reembolso dessa passagem, se ela tem ou não reembolso, qual o tempo que você pode ficar no destino, então tudo isso vai determinar o preço da sua passagem. Se o mais barato for aquela passagem, você pode ter certeza que ela vai ter mais restrições. Então, é bem importante que antes de comprar a passagem, você fique atento, antes de emitir a passagem, você fique atento a todas essas regras. Para receber o ticket. Isso. Uma vez emitida a passagem, no dia do embarque, você vai comparecer lá no prazo determinado pela companhia, em precedência que ela pede para o seu check-in, né? 2 horas em advance. 2 horas em advance, normalmente. Feito o check-in, quando você faz o check-in, você vai receber um cartão de embarque, e nesse cartão de embarque vai ter informações muito importantes. The boarding pass. The boarding pass. Exatamente. O cartão de embarque, e lá você vai ter algumas informações bem importantes, como o portão de embarque que você vai embarcar, o horário do embarque, que você tem que se apresentar na companhia, lá no portão de embarque, e também o seu assento, né? Então, o seu assento já vai estar determinado nesse cartão de embarque, e é sempre importante que você, para viajar de uma maneira confortável, escolha o assento da sua preferência. Window, se você quiser janela, ou aisle, se você quiser corredor. É isso aí. Mas, de repente, você pode dar azar e acabar caindo no meio, né? No assento do meio, que muita gente não gosta de viajar. Você pode dormir ao lado. Mas, é isso aí. Então... Uma coisa também que a gente não pode esquecer é das bagagens. Isso. Quantas bagagens você pode levar, e quanto pesadas elas podem ser. Então, quantas malas você pode levar, e quão pesada elas, até quantos pesos, né? Qual o peso que ela pode ter, né? Isso aí. Não se esqueçam de checar isso também. Porque, se você tem o limite de bagagem de duas malas de até 32kg, como franquia de bagagem, você levar mais bagagem, vai doer no seu bolso. Porque o excesso de bagagem nas companhias aéreas, ele não é barato. Então, sempre preste atenção nisso também. So, you need to weigh your luggage in advance. Então, você precisa pesar as suas malas com antecedência, para não ter esse probleminha depois. Isso aí. Ok? Bom, esse foi um vídeo breve para podermos falar de passagem aérea e todo o fluxograma até chegarmos dentro da aeronave. E no próximo vídeo falaremos sobre serviço de bordo. Ok? Fica com a gente nessa série. Thank you very much. And I see you in the next episode. Bye bye. Salve a próxima. Bye bye. Tchau.